O que é que deixou deste jogo, um jogo vivo até a final e leva a vitória também? Em primeiro lugar tenho que pedir desculpa pelo atraso, são questões logísticas. Depois tenho que dar uns parabéns à Federação pela forma como promoveu todo este evento. Acho que a forma como receberam as equipas, a forma como ambas as medidas comitivas foram tratadas durante este evento e aí estão de parabéns, mas sim, para continuar. Depois quanto ao jogo, acho que foi uma boa partida. Acho que ambas as equipas começaram demasiado ansiosas uma da outra e isso se calhar não promoveu um bom espetáculo. A partir do momento em que o Módicos abriu as hostilidades, como se costuma dizer, com um gol, acho que o jogo animou, o jogo abriu. Nos pormenores, eu penso que esta partida foi ganho nos pormenores e aí o Ifica foi forte. De qualquer forma, acho que foi um bom espetáculo. Oito golos numa final é sempre emotivo e quero dizer que, independentemente dos recordes, foi uma final que nos deu muito prazer. Acho que dignificámos a partida, dignificámos a instituição e seguimos daqui com o sentimento de o dever cumprir. É tão aberto de perguntas como podia há pouco, é-se também que se identifique com o único órgão de comunicação social que a gente tem. Danielinho, Jornal da Audiência, Paulo Fernandes, o Gonçalto tinha dito durante a semana que iam entrar na máxima força para que não permitissem ao Módicos pensar que seria possível vencer. O Módicos marcou primeiro, terá sido mesmo assim? Sim, mas não se pode tirar o mérito ao Módicos. O Módicos não entra nesta partida sem qualquer receio, não tem nada a perder. Jogou pelo facto da obrigação do favoritismo estar da parte do Benfica e isso liberta muito mais a pressão. De qualquer forma, é aquela pressão que nós gostamos, é sinal que estamos nos grandes palcos, nas grandes decisões. Chegaram ao bolo inaugural com todo o mérito, mas de qualquer forma penso que até aí já tinha acontecido uma ou outra possibilidade para cada equipa. Mas a partir desse, essa foi a chave do jogo. O jogo abriu, ambas as equipas perderam qualquer receio e procuraram o melhor. E eu acho que, em grande parte do jogo, o Benfica teve muito bem e teve sempre o controle e o domínio da partida. Ministro Ano Alvaro Silva, Rádio Valdez, Dias Valdez. A contratação mais final do Benfica deste ano é a Vitor Hugo. Ele entrou bem para o marcar no jogo. Que soube a atuação do Vitor Hugo? Gostei da atuação de todos os jogadores do Benfica. Antes de entrar o Vitor Hugo, já tinha entrado o Nené. Também foi uma contratação. Penso que esteve muito bem na partida. Conseguiu romper aquela defesa muito bem estruturada e muito bem montada do Módulos. Mas, de qualquer forma, fazendo uma análise pelo facto de ser a estreia, sim. Gostei da estreia de ambos os jogadores. Por outro lado, quero valorizar muito mais o coletivo. Porque aí, de facto, tivemos muito bem. Muito obrigado. É uma questão direta. Mr. Norberto Souza, do Jornal de Notícias. Acha que, em algum momento do jogo, a vitória do Benfica esteve em causa? E se, durante a época, é para continuar com este ciclo? O ciclo de vitórias, que já começou desde o ano passado, tanto no campeonato, na taça, como na UFMT? É assim. Em primeiro lugar, a respeito da sua primeira pergunta, claro que não. Mesmo quando tivemos... Foram poucos os momentos, mas mesmo quando não tivemos por cima do jogo, e temos que ser humildes para o reconhecer, nunca teve em causa, ou nunca me passou pela cabeça, que nós não pudéssemos ganhar esta partida. Porque sabíamos perfeitamente o que tínhamos que fazer, e sabíamos perfeitamente as estratégias que estavam montadas para qualquer situação. De qualquer forma, eu acho que o Benfica e os atletas do Benfica procuraram-se sempre, cada vez mais. Eu penso que até houve alturas em que arriscou-se demasiado. O público gosta, houve muita emoção, ataques de contra-ataques, isto empolga sempre as mercadas, e normalmente os treinadores não gostam. Há qualquer coisa que valhou. De qualquer forma, isso só vem frisar que de facto foi um bom espetáculo. Mas quanto à sua segunda pergunta, quem está no Benfica, seja qual for a sua responsabilidade, há uma coisa que tem que me ter na cabeça. Está no género desta instituição, vencer, procurar sempre melhor, muitas das vezes já não chega à vitória, muitas das vezes já não chega a um bom resultado, tem que ser uma boa exibição, e isto é uma pressão boa em qualquer atleta que chegue ao Benfica, ou qualquer técnico, ou seja, conforme eu já disse, seja o agente que for, tem que estar habituado a esta pressão, e com o resultado do trabalho, as vitórias têm que aparecer naturalmente. Se conseguimos terminar mais um ciclo, conforme começámos o ano passado, e conforme estamos a começar este ano, mas se terminámos como o ano passado, é uma maravilha e uma emoção, porque é sinal que de facto, somos mais fortes que os concorrentes. Não me mando alguma questão. Muito obrigado. O Tardão tentou seguir com as conferências de imprensa com os jogadores. Muito obrigado.